A Warner divulgou um comunicado oficial sobre o cancelamento inesperado do filme da Batgirl, que em meio a rumores, a empresa diz que foi cancelado devido a sua má qualidade. Saiba mais sobre esse assunto nesse vídeo. Aqui quem fala é o Atila e você está no Atuali Nerd. A Warner Bros. divulgou uma declaração oficial sobre o cancelamento abrupto do filme da Batgirl do universo estendido da DC. O que você acha da decisão da Warner sobre esse cancelamento? Já deixe aqui nos comentários qual a sua opinião. Você estava esperando o lançamento do filme? Comenta aqui embaixo e dê o seu like para que a gente continue o nosso trabalho. É por causa de vocês que estamos aqui. Vocês são feras demais. Valeu mesmo pelo apoio. Vamos seguir. De acordo com The Hollywood Reporter, um porta-voz da empresa esclareceu a decisão de encerrar o primeiro filme de ação em live action da Batgirl, o que tem deixado os fãs da DC bastante preocupados com os outros projetos da editora que estão em andamento. Besouro Azul é o que mais preocupa. O cancelamento de Batgirl se deve a uma mudança na forma como estava sendo abordado o mundo cinematográfico dos super-heróis. Em parte da nota diz o seguinte. Abre aspas. A decisão de não lançar Batgirl reflete a mudança estratégica da nossa liderança no que se refere ao universo DC e HBO Max. Leslie Grace é uma atriz incrivelmente talentosa e esta decisão não é um reflexo de sua atuação. Somos incrivelmente gratos aos cineastas de Batgirl e Scooby Holiday Hunt e seus respectivos elencos e esperamos colaborar com todos novamente em um futuro próximo. Fecha aspas. Os diretores de Batgirl reagiram ao cancelamento abrupto do filme. A dupla de diretores postou uma declaração no Instagram comentando o seguinte. Tristes e chocados com as notícias. Acrescentando que ainda estão incrédulos com o que aconteceu. Eles continuam. Como diretores é fundamental que nosso trabalho seja mostrado ao público. E embora o filme esteja longe de terminar. Desejamos que os fãs de todo o mundo tenham a oportunidade de ver e abraçar o filme final. A medida que a declaração prosseguia, eles agradeceram ao elenco, chamando-os de atores fantásticos. E disseram que era um privilégio e uma honra ter feito parte do The Cell, mesmo que por um breve momento. Os fãs se reuniram também nas mídias sociais na tentativa de persuadir a Warner a lançar o filme na HBO Max, onde foi originalmente planejado para estrear. Falando sobre a notícia, um executivo não identificado de um estúdio rival afirmou que a decisão de fazer Batgirl, apesar do progresso do projeto ser inédita. Um dos executivos que não se identificou comentou o seguinte. Abre aspas. Trabalhei nesta cidade por três décadas e isso aqui é uma M. Sem precedentes. Fecha aspas. Batgirl deu a Leslie Gracie a oportunidade de interpretar Barbara Gordon. E embora os detalhes da trama do filme ainda sejam amplamente desconhecidos, esperava-se que o filme narrasse suas origens com a icônica combatente do crime. Michael Keaton foi confirmado para reprisar o seu papel como Bruce Wayne e Batman, que os fãs acreditavam que seria como o mentor de Barbara, assim como nas HQs e nas animações. Brandon Freezer também foi escolhido para estrelar como Ted Carson, o antagonista de Batgirl, que veste um traje muito semelhante ao do vilão Vagalume. Os diretores prometeram aos fãs que a sua interpretação de Gotham City seria mais sombria, mas ao mesmo tempo emocionante e colorida, de uma maneira que honrasse os quadrinhos. Em agosto do ano passado, surgiram relatos de que Batgirl não seria lançada após exibições de testes que descreveram o projeto como irredimível. Mais tarde, a própria Warner Bros. divulgou um comunicado dizendo que o cancelamento do filme seria para ser feito ajustes nos estágios finais da produção. Foi devido à mudança estratégica da liderança no que se refere ao universo DC e a HBO Max. A escolha do cancelamento foi confirmada por um porta-voz e não pelo fato da qualidade do filme. Outros relatórios afirmam que a Warner Bros. cancelou o filme para obter uma redução de impostos. Houve muitos protestos após o cancelamento de Batgirl. Um executivo do estúdio descreveu a mudança como sem precedentes, enquanto o escritor Scott Beatty, que escreveu Batgirl Ano 1 ao lado de Chuck Dickson, do qual o filme teve sua inspiração, também reagiu à notícia dizendo que a mudança faz pouco sentido. O fato é que a Warner cometeu um vacilo imenso, mas além do cancelamento do filme da Batgirl, outras obras também foram canceladas, como as séries do Arrowverse, por exemplo. O último a ter o martelo batido para o cancelamento foi a série do Flash da CW, já que outras produções já tinham sido canceladas anteriormente, como Lendas do Amanhã, Batwoman e Supergirl. Por enquanto, essas são as informações que se tem até o momento sobre esse cancelamento. O que deixa todos nós fãs da DC com os olhos e ouvidos bem abertos sobre o que a Warner irá fazer daqui pra frente. Particularmente, eu espero que a Warner entre nos eixos e traga esse universo da DC para os cinemas e seja tão bom quanto é o universo da Marvel e que não cancelem mais as produções, mas que amarrem logo todas as histórias de heróis da DC, pois esse universo é rico e ainda tem muito a ser explorado. Agora é a sua vez, deixa aqui nos comentários e não esqueça de clicar no botão aqui embaixo e inscreva-se no canal, pois estamos aqui para trazer notícia e muita informação para vocês. Nos ajude a chegar a mil inscritos, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso canal. Faça parte desse crescimento você também. Muito obrigado por ter ficado até o final, valeu mesmo pelo seu apoio, um forte abraço a todos e te espero no próximo vídeo. Fiquem bem e até mais!